Sejam bem-vindos ao Padding Cast 31, 31, 31 gente, chegamos, passamos de 30, né, e o tema hoje é o uso de hemocomponentes e hemoderivados em pediatria. Em pediatria, mas claro, reflexões que vão além da pediatria, incorporadas na neonatologia e também na população adulta, né, então um tema que é bastante contraditório e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então eu queria inicialmente agradecer a nossa convidada, professora Tânia Issa Anegaua, ex-graduação em medicina pela UEL, a minha mesma instituição que eu fiz, mediatria também, onquematologia pediátrica pelo Instituto da Criança pela Faculdade de Medicina da USP, mestre pela mesma faculdade, pela Faculdade de Medicina da USP, docente de pediatria na UEL desde 2003, oncologista pediátrica do Hospital do Câncer de Londrina desde 2003 e hematologista do Hemocentro Regional de Londrina desde 2008. Então, Tânia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu agradeço. É um pouco triste, né, quando você fala 2003 eu fico fazendo a conta há 20 anos, né, mas tá bom, estamos aqui, obrigada pela oportunidade, é muito bacana, é um tema que eu acho que é muito pertinente, né, às vezes ainda tem alguns mitos, medos, dúvidas, inclusive dentro da comunidade médica e acho que se a gente falar sobre isso sempre é um passinho a mais aí pra conhecer. É, porque essa ideia da gente conversar um pouco sobre essa questão da transfusão, digamos assim, é porque realmente são dúvidas recorrentes. Então, apesar de muitas coisas já serem tão bem estipuladas, né, tão bem determinadas, ainda existem muitas dúvidas e às vezes são dúvidas básicas mesmo, de definições, de contextualização. Então, acho que é um momento importante, né. É claro que você tem outros potenciais, né, a própria hematologia, a oncologia, mas a gente decidiu hoje falar um pouco sobre a parte de hemoterapia, né. Então, acho que uma, acho que a gente podia começar por uma questão que eu vejo até hoje, né, que a gente tá sempre falando até com os nossos residentes, sobre o que que é hemocomponente e o que que é hemoderivado. Ah, essa é uma pergunta boa, parece muito simples, mas é o que às vezes as pessoas, não só leigas, assim, fazem confusão. Hemocomponente seria assim, todo componente que a gente consegue fracionar, ou seja, retirar do sangue, né, coletado pelo doador de sangue. Então, aí, concentrado de hemácia, plaqueta, plasma, crioprecipitado. Então, a gente vai fracionando isso, né, derivado de uma bolsa. Agora, o hemoderivado são realmente também produtos do sangue, só que eles são produzidos em escala industrial, então, normalmente são derivados do plasma ou realmente produtos, então, que a gente consegue liofilizar. Liofilizar é transformar isso em um pó estéreo e a gente depois conseguir restituir. Então, albumina, fatores de coagulação e até algumas medicações hoje, né, cola de fibrina e tudo mais, mas eles são produzidos e são, né, pela indústria farmacêutica e aí são considerados hemoderivados. E aí, a gente percebe, assim, que ao longo do tempo houve alguma transformação e até na disponibilidade de produtos, né. Há muitos anos atrás, certamente antes da nossa época, falava-se até no tal do sangue total, né, que acabou até entrando em desuso. Então, assim, o que é mais comum que está disponível para o profissional prescrever, para administrar em relação, por exemplo, aos hemocomponentes? É engraçado porque a medicina tem os seus ciclos, né, então agora está até voltando mesmo a grande discussão, assim, se é válido fazer o sangue total. Por enquanto, o sangue total a gente estabelece ali, assim, e reserva para aqueles casos catastróficos, distantes e acidentes graves, em que a pessoa perde, sim, um volume de sangue muito grande, então, com certeza, ele não está só perdendo a parte vermelha, só a parte de plaqueta, então ele deveria tomar tudo isso, então existe esse sangue total. Agora, dos componentes que a gente fraciona, ou seja, a gente pega a bolsa e vai, né, a gente faz uma centrífuga e vai tirando lá as partes ali, assim. Dois terços do sangue que a gente retira de um doador de sangue é concentrado de amasse. Então, é o grande transportador de oxigênio, esse é o que a gente acaba até utilizando em maior quantidade. Depois vem a plaqueta, que é o que faz parar de sangrar, né, o que favorece a coagulação. E depois as partes que a gente fala, assim, que são de células mortas, que daí é o plasma fresco. É engraçado que é plasma fresco, só que ele é congelado. Então, ele não deveria ser tão fresco assim, né? Não é tão fresco. Não é tão fresco. Mas ele é porque a gente retira esse plasma. E nesse plasma, ele tem proteínas que são realmente responsáveis pela coagulação. Só que hoje, né, na atualidade, a gente tem os liofilizados, então os hemoderivados, que têm uma potência muito maior, né? E tem realmente, então, essa função, cobre essa função muito melhor do que o plasma. Tem, sim, indicações precisas do uso do plasma, mas hoje, então, assim, a gente não usa tanto. Então, o plasma acaba indo para a indústria farmacêutica para realmente produzir essas medicações. Aí, às vezes, as pessoas podem, até os doadores de sangue, falar assim, ah, se eu dou sangue de graça e meu sangue vai para a indústria farmacêutica, então eles estão lucrando com isso. Não, nem tanto assim, né, porque ela é só uma fração, né, todo o resto do processo, né, existe também a questão do custo, né, do processo, da preparação. Então, esse valor, e quase todas as medicações, né, os hemanguinos, são disponíveis na tabela SUS. Então, de certa forma, não deixa de ser uma, quase manter essa doação, né, então é importante lembrar. E aí, eu crio o precipitado, que é uma fração da fração, né, uma fração do plasma fresco congelado, tá lá embaixo, né, tá lá embaixo das tranções. Porque ele é rico mesmo da infibrenogênia, que esse sim é o ponto final ali, assim, da coagulação. E por isso, também, né, ele tem a sua importância, principalmente em alguns casos específicos, né, na UTI, em criança, é muito comum nos sangramentos, né, que a gente fala de coagulação disseminada, ali, assim, na CIBD. Mas, então, fica mais restrito. Então, com certeza, o concentrado de hemácia é o que mais se utiliza. E uma coisa interessante que eu vejo, né, até queria saber, assim, da sua opinião como hematologista, né. Ao longo dos anos, né, diria, assim, nos últimos 10, 15 anos, do ponto de vista da terapia intensiva, né, até herdando um pouco dos conceitos de UTI de adulto, né. Existiu, é, criou-se uma dicotomia, né, do profissional que gosta de transfundir, daquele que, não é que ele não gosta de transfundir, mas ele tem estratégias mais conservadoras, né. Até muitas vezes, a impressão que dá que o perfil mais conservador é como se a pessoa fosse contra a transfusão. E, na verdade, não é. Acho que ele é a favor de uma boa transfusão, né. Então, cada vez mais a gente vê restrições. Inicialmente, começou com o concentrado de hemácias. O plasma, realmente, assim, sei lá, a gente passa meses sem prescrever a humanidade de plasma. E até agora com as plaquetas, né. O próprio surviving sepsis mais recente limitou muito a indicação de plaquetas, né. Então, eu, como intensivista, eu acabei, assim, indo para o lado dos mais conservadores, né. E como que você, como hematologista, vê essa divisão entre uma conduta mais invasiva e uma conduta mais conservadora? Não, eu fico sempre com bons olhos, né. E ainda para só lembrar, né, que o doutor Arnildo foi o meu interno, o presidente desta pessoa, né. E é sempre muito bom ver que ele tem essa visão. Sim, a gente tem até uma brincadeira meio interna, uma piada interna entre os hematologistas. Que parece, hematologista não gosta de transfundir sangue. É o que menos, de todos os profissionais, talvez é o que menos transfunda. É, porque a gente sabe dos riscos. Então, toda medicação, droga e hemoderivados, e hemo, os componentes, ele tem seu risco. Então, é o que você falou perfeitamente. É, uma estratégia, né, que eles falam, estratégia restritiva, né. Tentar realmente evitar a transfusão. Pode ser vista ali, assim, falar, ah, ele tem, é, é alguma coisa contra. Não, na verdade, é você valorizar a boa indicação. É, porque sim, tem riscos, e cada vez mais, assim. É, isso já tem, vários trabalhos, ali, assim. Eu até fui, aproveitei e dar uma revisada ali, assim. E, né, em adultos, o último é do JAMA, o JAMA é um jornal americano, né, bem conceituado. Sobre pacientes com infarto, né, então são adultos, infarto agudo do miocárdio. E que os que tiveram indicação mais restritiva, eles tiveram melhor evolução do que os que tiveram, então, uma indicação mais liberal. Ou seja, ah, o paciente, ah, já não tá tão bem, já transfunde. Então, assim, um HB, cair um pouco, ele transfunde. Por quê? Porque esse próprio processo todo, de estocagem, da transfusão, sim, né, a gente faz os exames para os doadores de sangue. Mas nenhum exame é 100%, né. Então, e cada vez mais a gente descobre doenças novas, né. Na década de 70, 80, ninguém sabia o que era hepatite C ou HIV. E tivemos, infelizmente, muitos pacientes contaminados por sangue, né. Há pouco tempo atrás, a gente descobriu o COVID-19. A gente nem sabia, nem eu, que trabalho no banco de sangue, a gente também tinha as dúvidas. Será que o COVID é transmitido pela transfusão de sangue? Quanto tempo esse doador que pegou o COVID pode doar sangue? Então, eram perguntas que a gente não sabia a resposta, porque a gente não conhecia. Então, ter essa noção de que, sim, uma bolsa de sangue, independente do componente que a gente for transfundir, salva, pode salvar a vida desse paciente? Ah, com certeza. Mas desde que com uma boa indicação, né. Desde que com uma boa dose, né, com parcimônia. Então, e da parte pediátrica, acho que o último é só mais no período neonatal, porque é tão, assim, maciça essa questão de que, sim, a transfusão mais liberal, ela pode causar mais infecções, mais problemas respiratórios também, né, inflamação no pulmão. Aí, no período neonatal, tem o último trabalho, ali, assim, de 2020, né, de uma boa revisão, e que prova de que não houve alteração da mortalidade. Então, assim, as crianças que tomaram a mais ou que tomaram a menos, não teve diferença. Assim, das que, ah, quem tomou mais, morreu mais. Mas, também não se provou que realmente teve alguma alteração, ali, assim, né, do desempenho, né, ou, assim, do desfecho dessas crianças. Então, assim, por que que eu vou colocá-la em risco se eu, transfundindo menos, eu consigo mesmo o resultado? Então, por isso que a gente sempre insiste. Por favor, a gente vai, coloca guias, tenta conversar, né, A gente, como professores, nós somos, assim, cansáveis para tentar colocar na cabeça das pessoas. Que, se a gente, a gente precisa doadores de sangue, mas a gente também está do outro lado da caneta, né, como profissionais da saúde, tive uma boa indicação. Porque se a gente também usar com parcimônia, e também captar, né, o nosso papel também como captador de sangue, a gente, né, não vai ter tanta falta ainda. Por isso que daí, também, na questão da plaqueta, né, que o problema é a meia-vida, né, de cada produto. Então, por exemplo, a plaqueta só dura cinco dias. Tem uma sobrevida de cinco dias. Então, por isso que a gente até sempre fala, olha, por favor, não façam campanhas tão grandes de uma vez só. Porque, às vezes, assim, eu consigo... Limita, né? É. Limita a doação. Porque, senão, dali cinco dias, eu venceu todas aquelas plaquetas que eu coletei. Então, o ideal é que sempre a gente tenha, dia a dia, né, esse grupo de doadores de sangue para a gente conseguir manter os estoques. E, sabe, pensando, né, o quanto que, às vezes, tem que lidar com sangue frio mesmo ali, né, do processo. Eu lembro de casos que internou na UTI. Às vezes, a criança internava com HB de 4. Mas vinha com aquela anemia crônica. Então, ela chega a ver o ambiente, conversando com você, né, nessa situação, às vezes, precisaria transfundir, ou será uma anemia ferropriva? Teria uma indicação mais conservadora? Aí a pessoa fala, mas é um HB de 4, né? São situações que eu acho que geram muito conflitos ali para o profissional, né, inicialmente. Com certeza. A experiência traz um pouco mais dessa tranquilidade, né? Com certeza, os números assustam sempre mais quando a gente está recém-formado, né, do que a própria criança, né? Às vezes, a gente fala, não, acho que 4, né? Mas é o que você falou. O que é mais determinante não é o valor. É... A gente precisa entender que, sim, lógico, toda anemia no HB de 4, ali, assim, tem que chamar a atenção, né, tem que ser cuidado, mas a gente tem que ver a circunstância. Será que essa criança com o HB de 4, ela está com uma pneumonia grave, ela está num respirador? Uma situação. Essa mesma... Uma outra criança com o mesmo valor de HB de 4, mas que é crônico, né, falta de ferro. Se bobear, tem muitas crianças que chegam com o HB de 4 que estão correndo e estão muito melhores do que eu. Olha, assim, vamos chegar até o final do corredor, melhor e o meu desempenho respiratório é melhor. Então, o tempo de instalação da anemia repercute, sim, nos sintomas. As comorbidades, a situação. Então, às vezes, o número sozinho, ele não determina. Porque é muito diferente mesmo uma criança com anemia, mas que tem uma cardiopatia, que tem uma pneumopatia. Ou que tem um tumor, um câncer. Às vezes, uma criança com câncer, eu sei que eu não vou conseguir restringir muito, porque ela não tem uma medula boa para produzir. Então, eu tenho que oferecer. Porque eu não tenho de onde tirar. Agora, uma outra criança, né, que às vezes é uma questão nutricional, ali, assim, às vezes a gente, né, não, vamos. Vamos corrigir aí a alimentação e isso vai repor muito mais rápido ou tão rápido. Eu acho que não é muito mais rápido, mas tão rápido quanto uma transfusão. Então, às vezes você fala assim, ah, eu vou dar uma transfusão porque vai ser muito rápido. Em questão de, né, duas horas eu resolvi essa anemia. Talvez, tá, em duas horas, talvez a gente não resolva mesmo, né. Mas, quando você tem uma deficiência de ferro, por exemplo, o corpo, né, está tão ávido por esse ferro que, em questão de cinco dias, você já sobe esse nível de um grama por decilitro, que seria o equivalente ao que a bolsa ofereceu. Então, assim, a gente fala assim, tá, né, aí a gente põe na balança. Eu consigo esperar esses cinco dias? Eu tenho realmente as condições também para que esperar esses cinco dias para recuperação? Então, sim, tem que a gente ter essa parcimônia. Eu acho que bom senso, acho que é assim. É o olhar total, né? Porque a gente não pode se assustar só com o número, né? Olhou o número, acho que isso reporta para várias coisas, saturação, né? Você não pode ir a só o número, acho que é o processo todo. Eu brinco também que, eu sempre falo para os alunos, eu falo assim, gente, concentrado de hemácia, por isso que eu falo que é o mais utilizado, não é maquiagem. Ah, ele está tão palidinho, vamos pelo menos deixar mais coradinho. Eu falo, ah, gente, não é blush, né, gente? Vamos tomar cuidado aí para transfundir. Sabe o que você contando, Tânia? Eu me lembro, eu era residente no segundo ano, então, lá em 2002, é mais de 20 anos atrás. Chegou uma criança realmente no PSP, um ano e pouquinho, acho que um ano e quatro, um ano e cinco meses, com HB de 3.4. Então, foi encaminhado de outro local, já com o objetivo de transfusão. De fato, né, foi solicitada a transfusão. Eu lembro que na época a doutora Cristina Fuzic subiu até o pronto-socorro com um pedido na mão e perguntou qual que é a criança, né? E realmente, era daquelas crianças que se deixaram derrubar o consultório. Estão brincando, sabe, super ativo. Ela viu HCM muito baixo, VCM muito baixo. Falei assim, então, que vocês não querem esperar um pouco, começa com sulfato ferroso e daqui sete, dez dias colhe um reticulócito. De fato, ela acabou sendo internada só para observar esse pico de reticulócito na época, né? E, de fato, explodiu o reticulócito dela lá para cima. E essa criança nunca precisou ser transfundida, né? Mesmo chegando para nós com HB de 3.4. Aí aqui vem aquela famosa frase dos nossos professores em que a clínica é soberana, né? Sim. Então, realmente, assim, não ficar muito preso a valores, né? Porque, realmente, assim, a gente tem muito essa questão. Ah, eu vou transfundir se tiver abaixo de sete. Mas depende do paciente, né? Às vezes pode ser até menos que sete. E, às vezes, não pode ser sete, dependendo da condição clínica associada, né? Exatamente. O sete parece até um número mágico, né? É, o sete é famoso. O sete é famoso. Vários sintomas. Mas o sete é um parâmetro de alerta. Mas é essa contextualização que é importante. Porque você falou muito bem, né? Assim, a gente não pode se fixar no número sem ver aquele paciente que, muitas vezes, ele pode até estar com um valor até maior do que esse sete, mas ele está exigindo mais. Então, o que principalmente os profissionais mais novos aí precisam lembrar é qual é a indicação, qual é a função de cada componente. A gente dá concentrado de hemácia porque a hemoglobina é o transportador de oxigênio. Se esse paciente tiver realmente já hipervolêmico ou com uma viscosidade aumentada, né? Assim, mal perfundido ali, talvez. Será que este volume que eu estou dando a mais, ele vai ser benéfico? Ou realmente, assim, opa, eu acho que esse paciente, ele nem está realmente saturando tão mal, mas o tecido dele não está recebendo oxigênio. O que a gente fala da hipóxia tecidual. Porque, às vezes, também, tem muitos alunos que chegam ali assim e falam, né? É comum, né? E falam assim, ai, doutora, mas ó, está saturando 96%. Ah, porque aquela hemáciazinha, aquele caminhãozinho ali, está lá com os 96% de oxigênio, mas é só um caminhãozinho, né? Ele está lá, vai, volta, vai, volta e ele vai cansando. Então, quando você, daí, melhora o seu transportador, você aumenta o número de caminhões, aí, talvez ele entregue o oxigênio com maior velocidade e lá, né? Realmente, no tecido, que é o que a gente importa, isso realmente vai dar resultado para a criança. Então, tomar o cuidado, que nem sempre o número, né? Sete, a gente tem que esperar até o sete. A gente já teve várias situações mesmo de pacientes com cardiopatia ou pneumopatia, que com hemoglobina de 10 a gente está transfundindo. Porque a gente precisa oxigenar melhor, né? Então, a gente precisa entender isso. Assim como também. Ah, plaqueta, ah, mas ele está com 50 mil plaquetas. Plaqueta é o que faz parar de sangrar. Ele está sangrando? Você vai fazer algum procedimento que sangre, que é invasivo? Não. Ah, ele está saindo de uma dengue. Ah, aqui vamos esperar um pouco, né? Provavelmente isso vai melhorar. Os alunos também, sempre, né? Isso já virou bullying, já, né? Que fala assim, ah, o hematologista não tem medo de plaqueta abaixo. Porque a gente fala assim, ah, 10 mil. Ah, não é ótimo, né? Tem 10 mil ainda. 10 mil, né? Dá até para passar um catéter ali, assim. O número mágico, assim, se na hemácia, na hemoglobina, o número mágico é o 7, o número mágico ali, assim, para as plaquetas é o famoso 50 mil que a gente fica de olho. Mas a gente sabe que, assim, não há sangramento espontâneo com plaquetas até 5 mil. Então, assim, com 5 mil eu posso ficar de olho, que não vai sangrar espontaneamente. Menos que isso provavelmente vai sangrar em algum lugar espontaneamente. Então, tem 5 mil, mas a criança está bem, eu posso deixar ela em observação, eu não vou funcionar, eu não vou fazer nada. Repouso, né? Repouso. Nada de ficar correndo. Exatamente, eu não preciso transfundir. E algumas doenças isso até vai piorar, né? As PTIs ali, assim, se eu der, é quase como colocar a lenha na fogueira. Ele vai acabar estimulando mais a destruição. Então, calma, vamos ver essa situação. Mas o paciente tem 70 mil plaquetas, mas está sangrando, eu preciso dar essa plaqueta, porque ele não vai, né? Assim, porque ele precisa transfundir a plaqueta. Então, esse é o cenário. Clínica soberana sempre será, né? Dos tempos, dos primórdios até hoje em dia, se a gente sempre bate esse martelo, né? Por mais que a medicina se modernize e tudo, né? As relações e ouvir o paciente, saber o que está acontecendo com ele, quanto tempo de história, né? O que que ele toma, né? Muitas vezes a gente se pega assim, ah, vamos parar de tomar esse remédio, que daí já começa a melhorar, né? Os sintomas. Sempre conversando ali com o paciente, com a equipe. Muitas vezes a equipe que detecta, né? Também, assim, lá... É porque até alguns chás, né? Assim, alguns falam, ah, mas é natural, né? Mas, assim, alguns chás ali, isso tem um efeito anti-inflamatório. E eles podem, sim, afetar aí a produção de plaqueta, inclusive, interferir na absorção do ferro, de algumas vitaminas. Então, a equipe também é muito importante para conversar, porque, às vezes, o paciente não fala diretamente para a gente como médico, principalmente numa UTI, que, às vezes, né? Está tão grave que a mãe e os pais, né? Só vão conseguir lembrar de perguntar se o filho está indo bem, né? Se está evoluindo bem. Mas, aí, quando sai ali, aí, às vezes, vai perguntar. Ah, então, eu estava dando em casa, né? Esse remedinho ali, assim, porque era muito bom para mim. Natural. É, natural, né? Era muito bom para a minha sogra, que tinha problema de trombose. Descobrimos o problema. Descobrimos o problema. Descobrimos. E a gente já descobriu bastante, assim. É. Sabe que a forma como você coloca é muito legal e vai muito ao que a gente comenta aqui e também no Instagram, que é a questão da individualização, né? Porque, hoje, quando a gente entra na internet, foi muito aquela coisa dos macetes, né? Macete, macete. Se tiver assim, faz assim. E o fluxograma e tal. E, às vezes, a pessoa tem que entender que a individualização é essencial para tudo, né? Para toda a condução, todo o processo, né? É. A gente não é algoritmos. Exato. Algoritmos ajudam, mas a gente é humano. Exato. A gente não segue esses algoritmos. E, graças a Deus, a gente não segue esses algoritmos. Tem o indivíduo, o cenário, e, inclusive, às vezes, o cenário que nem depende da UTI, né? Do médico. Às vezes, é o meu cenário, o meu lado hemocêntrico. Infelizmente, a pandemia diminuiu o fica em casa. Respeitamos, porque era necessário, mas a gente aí começou a ver os doadores sumindo. O doador ficou em casa, né? O doador também ficou em casa. E aí, a gente começou a ficar um pouco... E o que fazer com o Covid? Transmite, não transmite. Transmite, não transmite. Quanto tempo eu fico sem? Uma correria contra o tempo, né? Porque aí se atualizar, porque a demanda hospitalar não para. Exatamente, porque acidentes continuavam acontecendo. Os Covid graves ficavam entubados e precisavam ser oxigenados. E aí precisavam, muitas vezes, desse transportador. Então, o Covid deu essa dificuldade. A gente teve que, realmente, por favor, venham no hemocentro. E aí, por muitas vezes, a gente teve que fazer escolhas de Sofia. Mesmo de conversar, realmente, com o plantonista. Acho que até eu mesmo tive que ligar algumas vezes na UTI pediátrica. Falei, olha, não temos plaqueta, não temos hemácia suficiente para atender esses três pedidos. Quem está mais grave? Porque eu vou conseguir atender um por vez, não os três de uma vez. Isso porque o hemocentro atende uma região. Todo mundo associa o hemocentro do HU, que a gente só atende o HU. Mas a gente atende toda a região. São vários municípios, mais de 27 municípios. Aqui, em Londrina, é maternidade municipal, Santa... Mentira que é Santa Casa, não. Mas o Hospital do Câncer. Só o Hospital do Câncer e o HU já... É uma demanda muito grande. Maternidade municipal, Zona Sul, Zona Norte. Então, era uma demanda enorme. Mesmo que não estivessem sendo feitas algumas cirurgias eletivas, mas as de emergência e que, por uma acação, as que sangravam bastante, estavam acontecendo. Então, a gente precisou se ajustar. Foi por um lado... Foi... Eu digo assim, eu sempre tento ter o lado bom da coisa. O lado bom é que muitos cirurgiões e muitos anestesistas viram, perderam aquele medo. Porque era o mais comum que a gente ouvia. Era os alunos falarem assim, doutora, a senhora fala que não precisa transfundir com o HB de 10, mas o anestesista não deixa eu entrar no centro cirúrgico com o HB menor que 10. Mas com essa crise toda, eles perceberam que dá. E o paciente sai bem. E o paciente tem até uma melhor resposta. Porque a medula dele estimula também para produzir. Sabe aquela coisa ali assim, o ditado que fala em tempos difíceis, fazem realmente bons profissionais, bons marinheiros, mar revolto faz bons marinheiros. Então, a gente percebeu que aí mudou um pouquinho. A gente quer que continue. Eu acho que papos como hoje são essenciais para que a gente consiga bater nesse martelo. Não vai fazer falta... o sangue para aquele que é preciso. E a gente quer isso. Fala assim, precisou? Tem que ter. Mas assim, a pergunta sempre que tem que... Será que precisa mesmo? Você está dando o sangue para o paciente ou para tirar a sua angústia? Fala assim, acho que eu vou tirar a minha angústia. Então, tudo isso é a prática médica, né, Arnildo? Sempre assim, desde a transfusão, entrar ou não com antibiótico, entubar ou não entubar. Então, realmente, tudo são decisões que não são fáceis no algoritmo. Senão, assim, caiu a saturação, entubar ali, segue ali, entra com antibiótico cá. Então, individualizar. Algoritmos, eu também insisto na tecla. Algoritmos são bons para te relembrar conhecimentos que você já teve. Então, assim, para despertar ali, assim, falar, é isso mesmo. Mas você tem que ter esse fundamento. Você tem que ter essa base. Tem que ter estudado alguma hora. É, acho que realmente essa é a melhor definição, mesmo, dos chamados algoritmos, né? E ele serve exatamente para você se disciplinar, que existem determinadas situações que você tem passos para serem seguidos. E não tem um único caminho, né? A gente vai se adaptando de acordo com a necessidade. E você trouxe uma situação que é muito do nosso dia a dia, né? Que é o eterno conflito entre nós, lá de dentro da UTI, com cirurgia e com anestesia, né? Assim é com antibiótico, você vai fazer antes, vai fazer depois, vai fazer na hora. Jejum é outra dor de cabeça do nosso dia a dia, mas com os hemocomponentes também. E a gente percebe, assim, e nós temos dentro do hospital um manual de hemoterapia, que está disponibilizado na intranet, é acessível para todo mundo, mas, assim, parece que ou não conhece ou não quer seguir. Porque lá tem exatamente as situações cirúrgicas todas e qual seria o nível desejado de hemoglobina. Então, a gente vê lá que tem para alguns procedimentos, não precisa ser 10, 8,5 tá bom. Outros, nem precisa de ter essa preocupação. Então, acho que é importante a gente até reforçar que existe um manual que foi feito às duras pesquisas, né? Foi trabalhoso de ser feito, um manual grande, completo, e que fala exatamente sobre essa questão do hemocomponente. É, e esse guia transfusional, eu acho sempre impressionante, porque eu entendo que, como sempre todo um hospital escola, tem um muito fluxo. quando eu capacito todos os internos e residentes, eles se formam, né? Eles acabam ali, assim, e é outra turma. Mas é engraçado eles não conhecerem. A gente sempre insiste. E esse guia, especificamente do hemocentro, do HU, ele foi até validado. A gente fez um trabalho muito bacana de avaliar, assim, tá bom. Independente se ele estava seguindo o guia ou não, quantas bolsas de sangue foram realmente utilizadas para cada cirurgia que a gente propôs. Porque o guia, inicialmente, lógico que a gente se baseou na literatura, né? Mas será que os nossos cirurgiões também são tão bons, assim, do que realmente ali, assim? E existe guias, assim, para hospitais universitários, que a gente sabe que existem, né? Os residentes internos em treinamento, que pode ser que, né? A gente é um pouquinho mais liberal mesmo. e aqueles de hospitais, né? Que não tenha residência, não tenha hospital escola. Então, foi validado e, realmente, mesmo aquele cirurgião teimoso que falou, assim, não, eu quero quatro reservas. Aí, quando a gente olhou, no final de dois anos, a gente falou, assim, ó, todas as cirurgias você usou menos que duas. Então, segue o guia, pelo amor de Deus. É, esse guia, ele está muito bom mesmo. Sim, eu tive essa oportunidade de ler. Inclusive, eu acho que é um material que a gente pode disponibilizar no Telegram, para o pessoal, né? É, muito legal, verdade. Muito legal. E ele é bem objetivo, bem claro, para cuidados também, né? Depois a gente pontua um pouquinho, porque dentro da UTI, quem instala tudo é a equipe de enfermagem da UTI, né? E tem todo esse cuidado com o manejo da instalação, o que fazer, como fazer, qual segue a ordem, né? E é um guia que ajuda bastante nisso. É, então, tem algumas coisas que são tão peculiares, é importante, né? Estarem inscritas, porque algumas coisas, né, podem não ser rotina, por exemplo, um hospital secundário, né? Porque o número de transfusões, com certeza, é menor do que um nível terciário. Então, tem que estar bem documentado, se tiver reação transfusional, o que fazer, o que acionar, a gente está realmente até para esclarecer, mas a gente sempre tem que falar, assim, existe. E existe até uma cola, né? Assim, um macete ali dentro, assim, atrás da requisição de transfusão, tem mesmo, assim, até a questão do volume a ser prescrito, a indicação, e o quanto vem, mais ou menos, em cada bolsa. Isso mais, até por causa das crianças, até que a gente falou assim, olha, né, uma bolsa de plaqueta tem por volta de 20 a 30 ml, né, de volume. e muitos internos e residentes, quando eu apresento, eu falo, aqui atrás. Ô, Benção! Eles, opa! Estavam aqui, debaixo dos meus olhos o tempo todo, e eles não sabiam. Vocês sabem o que eu descobri por acaso, um tempo atrás? Porque eu não virarei, não! Eu era virar folha e virar, porque eu fui explorar, falei assim, deixa eu dar uma olhada, né, com mais calma, tá? Porque a gente pega requisição. Mas aí eu falei, nossa, mas sempre teve esse, essa cola aqui atrás, muito legal. E tem até, inclusive, os componentes especiais. O que, quando, tem a indicação, quando você pede filtrada, quando você pede fenotipada, quando você pede lavada, que são os três modos aí, especiais, de cada hemocomponente. Então, assim, então tem dicas boas ali, assim, né, pra quem é do HU, saibam que tem essa, é a cola. Tem essa colinha, só virar ali a requisição, no verso, tá ali. É, e uma coisa assim, que a gente também vê, o quanto, o quanto é minucioso, e o quanto é sério, esse processo, né, da transfusão em si. Até, vendo do lado do doador, né, eu vejo que a seriedade começa, a hora que a gente chega lá, no guinché de entrada, que você tem que se identificar, corretamente. Aí, até que você realmente comece, a transfundir, você vai passar por uma série de passos ali, né. E eu acredito que, depois que a bolsa tá lá, né, que já coletou, o quanto que esse processo continua sendo sério, né. E hoje, até inclusive, com a questão de impressos, né, que tem que ser preenchidos, quando esse sangue, por exemplo, chega na unidade pra ser instalado. Então, é um processo bastante sério, complexo, e acredito que seja de alto custo, né. Isso. Ele é, assim, não é o de altíssimo, mas ele tem o seu custo, mas a gente sempre insiste que o custo maior é que o sangue tem seus riscos. Então, ao invés de você, então, ele não é inócuo, ele pode causar malefício, se você, né, mal indicado. Então, esse, então, por isso, toda essa preocupação, desde, você falou muito bem, desde o doador, que a gente sempre insiste, fala assim, olha, você, né, é responsável pela segurança, e assim, mentir, todo mundo pode mentir, mas, né, é muito bacana, até, porque a gente tem essa grata satisfação de encontrar várias pessoas, a doação tem que ser altruísta, tem que ser voluntária, e a gente encontrar gente que tá bem, coitado do doutor Arnildo, socorre a gente tantas vezes, mas o que ele queria, muitas plaquetas ali, muitas vezes a gente, ai, Arnildo, você está de plantão, você pode se descer aqui, mas assim, altruísta, voluntário, e, e todo o sangue, ele tem que ser rastreável, porque assim, então toda a reação também que o paciente tem, e a gente fala a reação é até as 48 horas depois da transfusão, uma febre, um tremor, a gente tem que rastrear novamente, será que este sangue foi, teve implicação nesta, talvez na piora do paciente, talvez nessa febre, então, todo isso tem, assim, a gente tem que contactar o doador, a gente tem, sabe, a gente tem, por isso é tão importante até essa coisa, da documentação, desde o início, a triagem do doador, né, conversar bem, conscientizar que, assim, esse doador, sim, ele é para fazer o bem, mas ele, sim, ele precisa estar consciente de que... A responsabilidade, a responsabilidade dele, civil, inclusive, né, de fazer, de você conseguir doar o sangue com a garantia dele, tudo bem, né, tem pessoas que, obviamente, não vão saber que elas têm alguma doença, alguma coisa, mas voluntariamente, né, se a pessoa mentir, ou omitir algum detalhe só para ter um benefício, né, a gente tenta dissuadir. E a questão também, então, da filtragem, lavagem, então, isso que é importante também, até um comentário lá sobre aquelas técnicas especiais, é que, assim, a lavagem da hemácia, parece lavagem de dinheiro, mas é a lavagem da hemácia, é a gente, literalmente, coloca soro estéreo na bolsa para tirar um pouco, né, dos leucócitos ali, assim, que possam provocar uma reação alérgica. A indicação maior de lavar uma hemácia seriam reações alérgicas graves, que você não consegue melhorar só com o uso da medicação anti-alérgica. Só que, aí, todo o sistema, ele só abre uma vez, que, quando, do doador, é que, assim, quando a gente vai curar o doador. A partir de então, ele sempre é fechado, e aí, a gente abre de novo quando vai infundir no paciente. Quando a gente faz essa lavagem, a gente está abrindo essa, em teoria, essa terceira vez ali, que pode incutir, assim, por mais que a gente faça com todo o cuidado, mas aumenta o risco de infecções. Então, não é simplesmente, ah, mas é que eu acho que é bonito eu fazer o, ah, já que é um paciente ali, assim, eu vou pedir lavada, né, amaciada, filtrada, passa omo, passa banish, assim, eu não ganho nada com essa propaganda. É, deixar claro. Mas, então, tem isso. o filtro, o filtro é para tirar o leucócito, que pode fazer a reação febril no paciente. É o que se chama de leucotização, Isso, de leucotização. E o filtro, é um filtro mesmo, né, ele, 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 ele é um equipamento que vai fazer com que o sangue passe por esse filtro e o leucócito residual ali, é mecânico, né? É mecânico. Só que, só o filtro, cada filtro tem um custo até maior do que a bolsa. então assim, a gente precisa ter essa indicação, precisa, porque se eu filtrar todas as transfusões, vai faltar para aquele que é necessário mesmo. Aí, normalmente, a gente faz para os imunos deprimidos, porque daí eu tiro um pouco desse leucócito que possa causar essa reação febril, associado também com infecções, por citomega, alguns vírus ali, que não vão morrer no processo. Agora, plasma, plasma e crio, como são elementos que a gente fala mortos, eles não precisam desse tipo de tratamento. A irradiação, é assim, você pega a bolsa e vai irradiar para a gente tirar realmente a chance de fazer reação, enxerto, versus os pedidos, então assim, porque essa bolsa é de um sangue de uma pessoa totalmente diferente da sua. Ela é compatível pelo sangue. Todo o resto, assim, que ainda se carrega nas células, assim, a genética ali, assim, a codificação, é muito maior. Então, a gente acaba tendo que fazer essa irradiação para, a gente usa para todos os RNs, porque daí eles não têm nem imunidade para conseguir resistir, e para os pacientes principalmente de transplante. E esses a gente acaba irradiando. Algumas situações especiais, pacientes que precisam receber transfusões repetidamente e que são imunodeprimidos por alguma outra doença até infecciosa, também a gente vai acabar irradiando. Então, isso também. Então, a gente tem um irradiador mesmo ali no hemocentro. Fiquem tranquilos, né? A gente, graças a Deus, não tem nenhum acidente nuclear ali assim, mas é exigido todo o cuidado também ali, né? Porque é radioativo, sim. Então, a gente precisa tomar o cuidadinho ali para isso. Então, só porque tem os itens, não precisa assinalar todos. Até porque, senão fica o que é mais comum e eu, depois que eu oriento isso para o aluno e eu mostro para eles, eu tenho que ir junto com eles. Porque eu falei assim, olha, você está pedindo uma hemácia deleucotizada, mas com plasma. Eu falei assim, peraí, você pede o plasma associado. Eu falei assim, ou você não pede o plasma, ou você não pede realmente a deleucotização. Porque você está me dando as duas coisas assim, você está dá um tapa com uma mão e assopra com a outra e está um pouco estranho. E aí eles, é, acho que não faz sentido. Então, saber tem, é importante, é importante saber que existem essas diferenças. Porque, assim, na maioria das vezes, uma cirurgia, um acidente, a chance desse paciente necessitar de várias outras transfusões é rara. Então, ela pode ser uma transfusão que a gente diz simples, né? Com todo o cuidado e toda a segurança. Mas, as outras especiais, a gente realmente vai sempre indicando para esses pacientes mais específicos. É, agora pensando nessa questão, né, das reações, o quanto o pessoal se preocupa bastante com isso. Eu acho muito legal a forma como o hospital gerencia isso com o checklist bem estruturado para dupla checagem, né? Verificação de sinais vitais, de frequência cardíaca, pressão, temperatura. Uma dúvida, né, que às vezes o pessoal tem é com relação à febre. A febre, ela acaba sendo uma contraindicação absoluta para transfusão ou a gente tem como um basal ali e avalia o aumento da temperatura a partir disso? Como que você vê isso? Não, não é contraindicação absoluta. A gente recomenda que espere abaixar para a gente diminuir os vieses, né, de confusão. porque a própria transfusão pode causar febre. Então, mas a gente, por isso que também os sinais vitais são tomados sempre no início, né, e no final, porque daí a gente também, ah, não tem condições, ele está num quadro febril que não cessa, não existe, né, aquelas assim que não há situação, né, a gente já passou uma hora, passou duas, se eu preciso transfusão, a gente vai estabelecer uma reação transfusional com elevação de mais de um grau. Então, assim, se ela começou com 38 graus, né, a transfusão, eu vou considerar uma reação se subir a temperatura 39 e 1, tem que ser mais que 1, não mais igual, mas mais que 1, tem que ser 1,01, né, assim. Então, isso é importante. Não, tirando a hipertermia maligna, que daí é uma condição rara e extremamente grave, não há esses pirógenos aí da febre, não vão causar hemólise, não vão causar, isso era bem antigo, isso é mito mesmo. Ah, não, se transfundir, vai hemolizar, vai aumentar potássio, não, isso não, a gente, a gente foi realmente, nosso design suporta essas variações de temperatura, mas a gente evita para evitar aquela confusão, será que foi da transfusão, será que ele piorou, será que ele se tremou, foi da transfusão ou é da febre, a gente acaba medicando. Se não der, a gente estabelece esse critério, né, e até evitar também colocar coisas que interfiram, né, por exemplo, sei lá, correr uma vancomicina junto, né, ou correr alguma outra coisa que possa, né, elevar a temperatura, enfim, aí fica uma confusão. Com certeza, a gente sempre pede dentro do ideal, controlar o momento ali, controlar o momento e controlar os acessos, né, assim, a gente não vai transfundir num acesso que está ocorrendo drogas vasoativas, porque isso também vai poder interferir na vazão da medicação, né, antibiótico, será que vai fazer reação, não vai fazer reação, então, a gente tenta colocar, assim, momentos ideais, num acesso exclusivo para a transfusão, por isso, isso eu explico daí para alguns pacientes, que às vezes eles ficam bravos, porque eles já estão com acesso, tomando a medicação, estão com soro, não estão nem na UTI, mas estão com soro, aí vai lá a nossa equipe do Hemocentro e fala assim, ah, eu preciso pegar um outro acesso, e eles, não pode ser esse? Não pode ser esse, a gente tem que ficar, pegar outra função, por segurança, por segurança, até porque o sangue, qualquer componente deles, pode também causar uma inflamação local, que é a flebite, então, aí a gente tem que realmente descartar, se ela está numa veia identificada e realmente isolada para isso, a gente consegue realmente favorecer, se ela ficou, ela teve essa inflamação por conta da transfusão desse hemocomponente, não fica confuso. O acesso, às vezes tem aquelas questões, ah, está com o PIC, o PIC ele não está sendo usado, e é um PIC 2 French, por exemplo, aí dá uma discussão boa aqui, porque tem relatos, até revistos na literatura, é um PIC que não está sendo usado para nada, eventualmente, é mais para as medicações intermitentes, posso usar no PIC 2? Alguns falam que dá certo, colocando um soro, às vezes paralelo, dependendo, ou um flushingzinho, às vezes se for concentrado de massa, que tem um risco maior, e se vê na literatura que às vezes dá certo isso, então acho que é muito individualização, precisa às vezes furar um bebê, você tem um PIC disponível para que possa ser usado para isso, ou não, esse PIC já é um PIC antigo, já não está indo muito bem, às vezes é melhor pegar, é bem cada caso um caso. E é bem interessante também essa conversa com o banco de sangue, porque daí a gente ficou no hemocentro, por isso que a equipe sempre avalia, mas em setores fechados como a UTI, às vezes é o próprio funcionário, se vocês ligam, eu falo assim, ele só tem esse acesso, às vezes até nem precisa ser um dois frente, já consegui passar em alguns mais, menos calibrosos, e chegar e falar assim, olha, eu só tenho esse acesso, aí a gente também tenta pegar bolsas com menor volume, porque a gente tem um peso, um peso estimado, porque a gente estipula pelo que a gente consegue oferecer de hematócrito, o que a gente oferece dessas hemácias, então o volume é um pouco variável, então por isso, quando o médico solicita, ele fala, olha, eu tenho isso, ou ele anota na solicitação, assim como, ah, o paciente tem uma insuficiência renal crônica, eu vou pegar a bolsa mais nova que eu tiver, porque toda a bolsa que vai sendo estocada, ela vai deteriorando, por isso que ela tem uma validade, e aí vai também com essa morte dessas células, vai aumentar o potássio dentro disso, então esse tipo de informações, a gente, por isso a gente também sempre pede para os alunos, por favor, escreva o máximo que você puder de informação, porque a gente está para ajudar, então, às vezes, o detalhezinho, ah, é uma insuficiência renal, sem condições de acesso, talvez eu já vá preparado, eu já consiga fazer, por exemplo, não é uma indicação precisa aí do sangue lavado, mas talvez se eu realmente tirar um pouco da viscosidade com a lavagem, talvez ele consiga passar num dois frente ali, assim, bem legal, então dá para conversar. Você comentou em alguns momentos, sobre a questão das reações transfusionais, e você, assim, no seu entendimento, você acha que ainda é um evento que ele é subdiagnosticado? Porque eu vejo, assim, não é nem algo facultativo, para quem está com o paciente ali, é meio que mandatório, você reconhecer, comunicar, e eu vejo, assim, sempre que comunica, o plantonista do Hemocentro, muitas vezes, vai até a unidade, vai conversar com o plantonista, vai examinar o paciente, vai preencher um formulário, e outra dúvida é se quem que notifica, é uma atribuição exclusivamente do médico ou do profissional da equipe que está ali com esse paciente? A notificação, assim, o disparo sempre é da equipe, né, a gente treina para que identifique, principalmente essas reações tardias, e essas são as menos notificadas, talvez as agudas, assim, começou a ter tremor, começou a ter febre durante a infusão, aí fica até óbvio, né, fala assim, ah, deve ser alguma coisa relacionada com a transfusão, agora, como a gente diz que reações possam ser até 48 horas, aí você fala assim, ah, mas será? Será que foi mesmo? Às vezes, se esquece, né, até, dependendo na UTI, muda o plantonista, ele nem vai lembrar direito, assim, se ele transfundiu ou não, é por mal, né, uma UTI corrida, ali, assim, um plantão, às vezes, bem atribulado, né, não é voluntário esse esquecimento, assim, é um detalhe, então, por isso, a notificação é importante, é, cada vez mais a gente pede e tá treinando, então, as notificações estão aumentando, isso é muito bom, mas a gente percebe mesmo que, é, no HU a notificação é muito boa, mas fora do HU a gente perde um pouco, né, porque nem todos os hospitais, por exemplo, tem um plantonista também que esteja atento, né, a isso, é, ah, então só para a transfusão, esquece só de notificar. Essa notificação, por exemplo, vou dar o exemplo, então, para hospitais menores, né, que não seja do HU, é, a enfermagem anota, né, o que aconteceu, o evento, né, se foi febre, tremor, calafrio, né, pápulas, né, lutecária, qual componente que estava recebendo, né, se, se ainda tem uma amostra, né, assim, às vezes teve que parar, correu só metade dessa bolsa, se eu ainda tenho um pouco de sangue, né, nessa bolsa, eu vou coletar, né, hemocultura, vou coletar exames, e aí ela liga mesmo para o hemocentro e a gente orienta, né, quais são os exames que a gente colhe, né, normalmente hemoculturas, tal, HU, eu acho que é muito mais prático mesmo, né, porque aí o pessoal já está mais treinado mesmo, que a gente também tem uma equipe mais, né, que está de pronto para atender, que daí a gente vai lá, colhe, amostra, só as reações alérgicas que a gente não colhe exames, daí a gente sabe que muito provavelmente é uma reação alérgica a algum componente de anticoagulante, né, que a gente, né, para o sangue se manter, a gente usa algumas medicações para, né, por mais até quase mais naturais, né, porque é citrato, né, tudo ali assim, eles podem causar alergia, como qualquer medicação. Bom, em algumas vezes, a gente também, ao longo da história, né, da hemoterapia, a gente também vai descobrindo algumas medicações que os doadores tomavam e que daí estavam nesse sangue, né, meia vida, tava ali, eu tiro, né, ah, eu estou tomando, né, antes, por que que quem tá tomando antibiótico não pode doar sangue? Por dois motivos, uma, porque quando eu tiro o sangue, eu tenho um antibiótico nesse sangue, e aí eu vou diminuir o nível cérico da pessoa, e então a doença que ele estava tratando pode piorar, porque eu tirei uma parte do remédio que era pro tratamento. E a segunda, exatamente, eu tenho um pouco do remédio ali nesse sangue, né, doado, e talvez a pessoa tenha alergia à amoxilina, tenha alergia ao medicamento, ao antibiótico que ele estava tomando, e aí a gente vai descobrindo também, opa, essas pessoas não podem mesmo, né, realmente receber. Aí alguns doadores até perguntam, se vocês não anotam, vocês perguntam o remédio que a gente toma? É, mas na emergência a gente precisa estar de pronto. E eu sempre falo para os doadores, eu falei assim, você consegue pegar ali numa gôndola, ali assim, numa bancada de supermercado e conseguir ler todos os componentes ali assim, da bolachinha que você quer? Não dá, então eu também não consigo, eu tenho que ler assim, eu preciso de sangue negativo, eu preciso de sangue positivo, então eu tenho que estar de pronto. E muitas vezes, esse doador não pode doar naquele dia, mas ele volta, mais consciente até, porque ele entende a importância e até a gravidade do que ele poderia causar se doasse no uso daquela medicação. Tralhe é um diagnóstico muito frequente? Graças a Deus, não. Porque uma vez eu estava conversando com uma colega de uma outra instituição, parece que lá se diagnosticava muito, mas é meio confuso, né? É. Existem alguns motivos também, por exemplo, algumas políticas de utilização. A gente tem até menos, sim, a gente entende que é uma doença difícil, quer dizer, uma doença não, uma situação, né? O tralhe é agudo, é imunológico e é decorrente da transfusão. O ciente fica extremamente grave, entra em hipóxia, o pulmão literalmente inflama, né? Por conta dessa reação dos linfócitos. Então, entender que vários desses pacientes já estão numa situação grave. Como distinguir um paciente que já está numa sara, Uma angústia respiratória aguda, toma sangue, piorou isso, você fala, será que foi evolução natural? Será que realmente foi um tralhe? Então, às vezes é difícil. E as políticas que a gente fala é que, assim, o uso de alguns componentes ali, assim, de mulheres e mulheres principalmente multíparas, a gente evita mesmo. Então, a maioria do plasma, principalmente, de mulheres e mulheres multíparas, a gente entrega para a indústria farmacêutica para fazer esses hemoderivados. aí eu falei assim, não sou contra, sou mulher, sou favorável realmente a ter filhos e tudo mais, mas é porque, assim, a mulher que teve realmente mais de três gestações é um ser humaninho, é um ser diferente. Estou entrando nesta. É um ser diferente, que foi gerado dentro de você. E ele nem sempre é compatível com o seu sangue. Às vezes, ele é compatível com o sangue do pai. E aí ele vai produzir esse anticorpo e vai entrar na sua corrente sanguínea. Então, para cada bebê vai ali assim. Então, por isso que fica. Então, nada contra. Mulheres podem doer sangue, devem doer sangue, mas, especificamente, alguns componentes a gente não usa. Em alguns hospitais ou instituições, a demanda é muito grande. Aí a gente não tem como também selecionar. Olha, não, vou usar sangue de mulheres multíferas. Tem situações em que a gente tem que usar mesmo. Então, talvez, o índice maiores de tralhe para essas instituições, talvez seja por isso também. E dúvidas que a gente não vê só com a nível de página ou mesmo com as redes sociais, mas a gente vê muito na nossa prática. Até porque muitos alunos, às vezes, já passaram até os seis anos de faculdade e ainda não conseguiram diferenciar o que são as plaquetas randômicas do que são as plaquetas pura férise. É verdade. é tão bonitinho isso. A hemoterapia realmente é uma área da medicina que me encanta bastante, mas não é tão comum. As pessoas, às vezes, tem alunos que vão passar os seis anos da medicina só sabendo prescrever e não sabe nem direito a vivência, de banco de sangue. A gente tenta, está tentando melhorar um pouco essa cultura para aproximar um pouco mais o aluno dos bancos de sangue. A plaqueta é uma pequena fração. Como eu falei no começo, que concentrado de hemácia é dois terços do sangue total que a gente doa sangue. agora, a plaqueta é um oitavo. Então, por isso que quando a gente tira para eu fazer uma unidade de plaqueta suficiente, eu tenho que reunir, a gente chama de pool de piscina mesmo, de pool de plaquetas, porque daí a gente pega de cinco a seis doadores para fazer uma unidade. para aqueles que não estão muito acostumados com o cálculo, eu sempre falo assim, você é uma pessoa super magrinha, quanto você pesa? Mais ou menos. Olha que pergunta difícil, né? 51, mas... Então, a gente calcula mais ou menos que uma plaqueta para uma pessoa que vai se submeter a uma cirurgia, está com uma plaqueta um pouco baixa, seja uma unidade para cada dez quilos. Então, seria cinco. Só que para eu dar cinco unidades, eu tenho que juntar pelo menos, então, seis para cada bolsa, então, trinta doadores para realmente oferecer uma plaqueta de qualidade por um ser magrinho como você. Imagina as outras pessoas mais maiores. Ou aquelas pessoas que estão, por exemplo, no transplante, que isso só vai calculando, né? Porque isso é numa única vez. Então, se trinta numa transfusão, mais contato com mais trinta numa segunda transfusão, aí vai soando, sessenta, noventa, cento e vinte pessoas, o que isso poderia implicar em reações, né, de imunológicas mesmo. Então, esses pacientes que são, né, então, tem essa necessidade de transfusão múltiplas, né, então, pacientes de transplante, oncológicos, aí a gente faz por a férise. Ah, a férise nada mais é do que uma, quase uma diálise. Que a gente... tudo faz. Exato. Meus olhos brilham. É muito legal. Porque, como ele é só um oitavo do volume, Tem muita plaqueta, tem que doar mesmo. Ele é. Você sabe que o termo que a gente fala, ele é plaquete tudo, né? É. Tudo de bom. É, que é muita. Então, aí, por isso. Porque daí, assim, eu devolvo o volume, porque assim, porque que é impossível, não é impossível, né, mas é assim, é humanamente, medicamente proibido a gente tirar de um único paciente numa doação comum. Porque eu ia ter que tirar, literalmente, oito bolsas de sangue pra conseguir coletar uma bolsa. Na plaqueta pura férise, então, eu deixo, realmente, ele numa mão, que naquilo vai separar essas plaquetas, uma centrífuga interna, e ele devolve os outros componentes que, neste momento, eu não quero. Então, o plasma, o crio, o concentrado de emácia. Então, eu vou processando. E por ser um processo até realmente ali, assim, que ele é mais dinâmico, que ele fica sempre numa rotação maior, a qualidade dessas plaquetas é melhor. Por isso que dá, então, assim, pra cada uma bolsa, mas cada doador, eu realmente tiro uma bolsa e que ela vale, equivale a mais ou menos sete unidades. Então, pra cada vez que a gente prende o Arnildo, coitado, ele equivaleria a 35 pessoas ali, assim, né? Legal, Não tinha esse parâmetro de tanta gente, assim, não. Sim, você vê como ele é multifuncional. Ele gosta quando ele fala assim, ó, me chamaram, eu preciso dar um jeito de ir, porque tá precisando, tá precisando. A gente tenta, né, não judiar muito dele, mas a gente sempre acaba pedindo de novo pra ele. Então, é, então, pra uma pessoa, por exemplo, transplante ou um bebê, né, ao invés dele entrar em contato com anticorpos de, né, cinco pessoas diferentes, ele vai só entrar de uma pessoa. e essa fração a gente pode ir tirando, né, literalmente, quando a gente fala fração, a gente vai lá no sistema, abre, tira um pouquinho que a gente precisa e devolve. vai, vai. Então, assim, por isso que uma única pessoa poderia doar aí pra pelo menos umas três, quatro pessoas. Mas, com certeza, é um procedimento que gasta mais tempo. Uma doação é dez, quinze minutos, né, assim, ou a doação em si, o ato, né, da doação em si, a partir do momento que fura o braço. Agora, a doação pura férias, aí vai uma hora e meia a duas horas e meia, né, então, a gente sabe que cansa, né, um pouquinho mais, fica, mas a gente, eu entendo que seja gratificante mesmo, né, Ernildo, pela importância. Com certeza, por vários pontos, né, primeiro que vai realmente trazer um benefício muito grande, né, pra quem realmente precisa. E eu não sei nem se é algo, assim, cansativo, ou a gente descansa naquelas duas horas que fica lá, né. É, talvez no seu caso, principalmente. Tanto é que tem um livro que eu tô lendo faz mais de um ano. A última vez que eu consegui avançar um pouco foi a minha última doação por a Fegs. sinto que a gente pode marcar novamente, por favor, pessoal do Hemocentro, vamos agendar. O terminagem deu livro. Ele precisa terminar. Foi ótimo. Foi por aí, viu, adorei, é bem isso mesmo. mas é, alguns doadores também, realmente de plaqueta, você não é o primeiro, falam que realmente assim, nossa, eu durmo tão gostoso aqui, assim, né, eu descanso. Então, é, né, mas eu acho que é a boa sensação do dever cumprido, então assim, ele tem um custo muito maior. Então, assim, eu sempre falo assim, mais ou menos, só pra entender os valores ali, não tão atualizados, mas assim, uma bolsa de sangue, assim, vazia, ela custa mais ou menos uns 30, 30 e poucos reais, a bolsa vazia. A gente não dá valor pro sangue porque é tão incalculável, é tão inestimável, assim, que a gente não dá valor. Tudo que a gente não dá valor, a gente não consegue estipular um valor, ele não tem preço. Então, por isso que o doador de sangue ganha toda a nossa consideração e tudo, mas não existe um pagamento monetário, porque é muito valioso. Sim. E a gente valoriza isso. Agora, a bolsa da plaqueta pura férise, ela custa por volta de 800 reais. Nossa, mas é um sistema complexo, eu não conhecia. Aí, uma vez, eu fui com a Anil do V, naquela máquina, falei, gente, é complexo aquilo lá. Estava quase querendo salvar o seu marido. Falei assim, oi, tudo bem? Mas assim, eu achei muito, muito legal, muito legal mesmo. A estratégia, como é feito, né? Então, a gente pode fracionar, na verdade, quase todos os componentes. Ah, mas essa máquina só separa a plaqueta. Não, ela separa o que eu quiser, mas, com certeza, né, em questão de, para eu fazer o bom aproveitamento do aparelho, eu acabo tirando sempre a plaqueta, que é o que mais me interessa na questão, e até a hemácia, depois, assim, a gente também fraciona, no finalzinho, a gente começa a tirar um pouquinho, para dar aquela, uma bolsinha de hemácia. E daí, os riscos, até, do mal estar da doação, é muito menor, porque, na verdade, eu estou devolvendo quase todo o volume, né, assim, para ir garantindo, e de uma maneira um pouco mais lenta, então, não tem aquele possível mal estar, que, às vezes, as pessoas têm medo, de falar, será que eu vou passar mal? Não, é muito mais tranquilo, até, do que uma doação de sangue comum. E até a quantidade a ser prescrita, né, é menor, se a gente for usar a plaqueta por aféreza, né? Sim, porque como ela tem essa melhor eficácia, né, a gente diz que ele é, realmente, sete vezes mais potente mesmo, do que uma plaqueta que teve, que, né, porque a plaqueta, eu brinco que é uma célula reativa, né, assim, você mexeu com ela, ela já começou a coagular, então, assim, então, cada vez que eu tenho que juntar a plaqueta de um com a plaqueta de outro doador, assim, ela já começa, assim, se ela ativa, já perdeu a sua função. Então, por isso que, na plaqueta por aféreze, eu só deixei elas ali, sozinhas, quietinhas, né, eu só tô tirando, né, eu não tô fazendo elas trombarem com nenhuma outra, eu falo, ei, né, não te conheço, né, de onde você vem, e aí essa, aí essa efetividade é o que faz também a diferença, né, tanto é que plaquetopenias também refratárias, a transfusão da plaqueta pandômica, a gente já também é uma das indicações de pensar em plaqueta por aféreze. Daí fala assim, não, eu já transfundi, mas ele continua realmente tendo sangramento e com o número de plaquetas baixa, descartado, obviamente, outras causas, é um pensamento de transfundir a plaqueta por aféreze. E até, Tânia, pra gente conseguir amarrar tudo isso, que foi, acho que, ricamente discutido aqui, então, novamente voltando, né, pela questão da qualidade, né, que existe em relação a todo o processo de doação e transfusão. A questão da própria indicação criteriosa ou mesmo da notificação de possíveis eventos adversos, o preenchimento correto, né, de uma solicitação. Então, o que que você daria como dica para o profissional de saúde? Não só o médico, não só o enfermeiro, mas todos aqueles que lidam com o paciente dentro de uma UTI, seja recém-nascido, criança grande, adulto, que possa ajudar a melhorar ainda mais essa qualidade, fazer a nossa parte, porque a parte de vocês, eu sei que vocês fazem muito bem feito, mas como que a gente pode fazer a nossa parte bem feita também? Não, mas a gente se inclui nessa, né, a gente também se policia, é, porque nada que está bom não pode se melhorar, então, eu acho que talvez a maior dica é, comunique-se, o hemocentro, ele está para ajudar, ninguém tem a obrigação de saber tudo, ou saber detalhes, mas existe sempre um profissional que possa orientar, ah, será que a reação não é reação miga, né, tira essa dúvida, será que eu peço, não peço também, a gente, né, para os alunos que estiverem ouvindo, assim, talvez levem bronca também, mas, assim, mas a gente vai orientar da melhor maneira, é, então, qual a melhor estratégia, né, até por essa programação, porque o preencher realmente, a gente entende, eu, assim, né, por muito tempo eu também fiz UTI, fiz pronto-socorro, então, às vezes, a gente está tão focado no paciente, que não quer gastar tempo, nem aquele um minutinho, para escrever o diagnóstico, ah, manda ali, concentrada demais, diagnóstico, vazio, vazio, ignorado, ignorado, né, não tem resultado de exame, então, é, sim, tente, escreve, nem que, né, peça, vai, vai, vai ditando, né, para o seu, por isso que a gente fala equipe, né, você fala assim, olha, isso funcionou bastante até no, no covid, né, porque assim, tinha sempre alguém, alguém que estava dentro do isolamento, né, e ficava gritando, né, ficava cantando, ah, por favor, anota aí, né, assim, para que não ficasse contaminando as coisas, então, em uma situação de emergência, e tudo mais, é, contem com a gente, pode ligar também, ou, como eu falei, pega, pede para o profissional que está mais próximo de você, e aí pode ser, às vezes, até o, o aluno que está passando ali, assim, anota aí, por favor, ó, é um politrauma, porque se ele pedir, se é um politrauma grave, né, acidente, alto, 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 né, colisão ali, dois carros ali, assim, eu já vou conseguir entender a gravidade, é, e talvez eu já não vou preparar só duas bolsas que ele pediu, porque muito provavelmente eu já sei que ele vai pedir mais, ele vai ter mais necessidades, então, eu já, já fico em alerta e eu já vou preparar isso, então, não tem, não, tenham dúvida, liguem, perguntem, eu acho que essa é a maior dica, existe sim profissionais, que podem ser questionados, perguntados, é, e aí, vocês vão esclarecer, e cada vez, aí, né, uma vez esclarecido, as coisas realmente vão se propagando, as informações vão, eu acho bacana, né, porque quando o aluno descobre onde está o guia transfusional, aí ele passa para o outro, né, ele vai, você, você muito provavelmente, quando descobriu que estava lá, a cola lá, assim, você já demonstrou para pelo menos umas duas pessoas. Olha ali, é, porque é muito interessante, explorar mesmo o que a instituição tem para oferecer, né, por exemplo, até um dos cuidados que a gente fala da cadeia, do processo como um todo, ali na UTI pediátrica, é quando chega, então, a gente sabe que é correr contra o tempo, a hora que aquela bolsa chega, ela tem que ser instalada em meia hora, desde a hora que ela saiu de lá, né, tem um tempo máximo, às vezes o acesso não ajuda, não pinga, você faz isso, faz aquilo, aí, ou chega para você, chega um crio primeiro, chega crio, plasma, plaqueta, o que você faz? primeiro, então, a gente tem que ter, e o quanto que o hospital fornece para nós, coisas muito didáticas, e a gente vai colocar no Telegram, vocês vão ver, gente, porque é bom mesmo, até um quadro lá, o que coloca primeiro, é muito legal, o hospital ajuda nisso, né, e eu acredito que, mesmo que, né, sejam profissionais que não são do HU, e que não tem essa informação, assim, o cuidado, né, acho que a gente conversou todo esse tempo aqui, sobre a importância da boa indicação, e a importância do doador de sangue, então, assim, a gente como profissional da saúde, que está na outra ponta ali, assim, se a gente tratar com respeito aquela bolsa, porque aquela bolsa significou a doação de sangue de uma pessoa, que gastou seu tempo, que se cuidou, né, e foi lá altruisticamente, sem ganho financeiro, pelo menos nenhum, então, quando a gente entende toda essa corrente, a pessoa também respeita melhor o produto, né, fazer assim, olha, isso, não simplesmente falar assim, ah, eu vou deixar aqui, se estragar, eu peço mais uma bolsa, ah, eu acho que assim, ah, ele vai receber, eu acho que ele vai precisar de três bolsas, mas, se correr duas, a terceira esquece de devolver, isso é falta de respeito, para quem doou, porque, né, principalmente, assim, a gente que doa sangue, né, a gente quer, que esse sangue seja bem utilizado, e às vezes descobrir que assim, ah, não, ele não foi utilizado, da maneira adequada, por falta de atenção do profissional, né, com o cuidado básico, é o que você falou, correr contra o tempo, né, ah, eu não, é, guardei adequadamente, eu não, infundi, né, na sequência correta, ou aquelas coisas que, ah, isso também, pelo amor de Deus, esse é só um toque, é, por favor, não espremam, não furem, a bolsa foi feita, Lise, detalhe, detalhe, é que isso são coisas assim, então, é, não, não, não violem, né, não violem aquela bolsa, para, com uma finalidade, às vezes, né, ah, vou correr, né, duas, três bolsas ao mesmo tempo, então, é, esse respeito que a gente tem, ao doador de sangue, à pessoa, né, e ao paciente, então, tudo é, assim, leva realmente a bons profissionais, porque a gente começa a fazer boas práticas, porque o que está lá em jogo, é vida. Bom, Tânia, eu acho que foi, assim, bastante esclarecedor, todas essas orientações, explicações, e eu vejo como, assim, talvez o começo de uma conversa que pode ser ainda maior, né, porque a hemoterapia é muito rica, né, e a gente percebe, assim, que o bom conhecimento dela, a boa prática dela, vai ajudar nesses dois extremos, né, tanto do doador, quanto depois no receptor, naquele que transfunde. Eu sei que a gente ainda pode aumentar até esse nosso contato, para falar um pouco mais sobre hematologia pediátrica, sua área, né, sobre oncologia também, porque no nosso dia a dia, a gente sempre conta com a sua ajuda para todas essas esferas, na hemoterapia, na hematologia, na oncologia, na pediatria, então, é polivalente mesmo. E eu fico muito agradecido por você ter aceitado esse convite, até porque, como você mesmo disse, são anos de história, nem vou contar quando que eu era interno seu, né, que faz muitos anos. Vamos abafar esse convite. Mas é com muito prazer e reforço a todo o respeito que eu sempre tive por você, como pessoa, como pediatra, como especialista, e fico muito agradecido de você ter aceitado conversar conosco sobre esse assunto tão importante. Ai, obrigada. Peço desculpa que eu falo demais. Ah, não. Mas é uma área que realmente surpreende. Só vou também aproveitar um minutinho que você falou, né, da oncologia pediátrica, eu sei que você já vai ter outros convidados, mas setembro é o setembro dourado. Verdade. Setembro representa tanta coisa, né? É o setembro amarelo do suicídio, mas tem o setembro dourado, da importância do diagnóstico precoce do câncer infantil. Então, que também, né, não podia deixar de falar, mas muito obrigada mesmo pela oportunidade, pela paciência aí de ficar me ouvindo, falando, e a gente tá aí. Sua didática é maravilhosa, faz analogias deliciosas, assim, e tenho certeza que os alunos devem adorar te ouvir. Eu adorei te ouvir. Aprendi falando, o jeito que você falou, nossa, realmente, faz todo sentido a forma como ela falou. Isso é muito gostoso, viu? E é uma dedicação, você doou o seu tempo, né, de estar aqui com a gente, a gente valoriza muito isso. Obrigada mesmo. Obrigada. Viu? E, gente, curte o episódio, porque, né, ficou sensacional. Coloque as dúvidas, que dúvidas sempre tem, o pessoal tem, e a gente vem, esclarece, né, contar sempre com a ajuda da doutora Tânia, vamos colocar o Instagram dela, né, e compartilha, compartilha, avalia, se você tá no Spotify, avalia o nosso episódio, segue a gente no Spotify, então, fiquem perto, sugiram, né, mais temas, inclusive relacionados à hemoterapia, enfim, né, hematologia, a gente volta aqui outra vez. Obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.